Fala, ganilbelas.com.br, beleza? Elize Beira aqui de volta pra mais um vídeo, tá mais aí pra um vídeo informativo do que pra um tutorial necessariamente, como é o hábito do canal, eu quero tirar uma dúvida que eu tenho visto bastante, principalmente nas comunidades do Banco Inter, e aqui no canal também nos vídeos que eu falo um pouco sobre as fintechs, do Bank, Banco Inter, Banco Inter de longe é o que mais tem pergunta, principalmente em relação à conta corrente. Uma das perguntas mais simples, mas que eu vejo que o pessoal já se atrapalha, se confunde, é sobre o que é parceiro do Banco Inter. Então, esse vai ser um daqueles vídeos bem rápidos, só com um pouco de informação, informações que eu colhi na própria ajuda do Banco Inter, da minha interação com o Banco Inter e do meu uso também como cliente parceiro do Banco Inter, ok? Antes de continuar, só convido você a acessar o aulas.com.br, que é nosso portal principal. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, inscrever no canal se não for inscrito, porque todas as ações ajudam bastante no nosso crescimento. Também não deixe de comentar, porque suas dúvidas, seus comentários viram vídeos e isso me ajuda também no meu crescimento e no crescimento do canal, beleza? Então, vamos lá. Como eu disse, esse vai ser um vídeo bem rápido, porque não é uma informação tão complicada assim, mas tem alguns detalhezinhos muito importantes que você precisa prestar atenção, principalmente se você quiser ser um cliente parceiro do Banco Inter. São detalhes que às vezes as pessoas esquecem de de ver e acabam não conseguindo ser o cliente parceiro. Primeiro nós vamos descobrir o que raios é esse negócio de cliente parceiro. Alguns já devem ter visto a notificação e já são talvez e nem saibam pra que que serve. Então, é um cliente que tem algumas vantagens em relação aos outros. Nós vamos ver já com detalhes quais vantagens são essas. É um cliente que também que usa a conta de forma sustentável. Nós vamos ver também com o detalhes o que que é isso, porque é importante que você use a conta de forma sustentável pra que você vire um cliente parceiro. E uma coisa que muita gente pergunta e não entende é não interfere no seu limite de crédito, não, diretamente não. É claro que pra você ser um cliente parceiro, você tem que fazer um tipo de uso na conta e isso vai te ajudar no crédito, mas o fato de você ser cliente parceiro, por regra, pelas regras que eles apresentam lá, não interfere no crédito, ok? Mas eu digo pra você que ajuda indiretamente porque o seu hábito de uso da conta vai interferir no crédito na hora de ser aprovado. Então, vamos primeiro pras vantagens. Então, você tá se perguntando, tá? Como o cliente parceiro tem direito ao que? O depósito de boleto, ele compensa a partir de um dia útil, ou seja, você for depositar em boleto, ele vai passar um dia e ele tá lá na sua conta. Se você não for cliente parceiro, são quarenta e oito horas em média pra poder cair esse depósito. Digo por especial próprio que às vezes leva menos de vinte e quatro horas pra cair esse depósito. Dificilmente cai no mesmo dia, dependendo do horário, mas às vezes você paga no fim de um dia e no início do dia seguinte já está lá na conta. Mas é um dia útil pra todos os efeitos. Você também pode mudar o sacado do boleto de depósito em banco. O que é o sacado? É o nome da pessoa que vai ali no boleto, a pessoa que tá sendo cobrada. Quando você imprime o boleto de depósito, ele geralmente sai com o seu nome. Meu nome é Elias, então vai tá lá. Sacado, Elias, tal, tal, tal. O que acontece quando você é é cliente parceiro, você pode botar em nome de outra pessoa. Às vezes, por exemplo, você fez um serviço aí, você é autônomo, não tem uma meia ainda, mas precisa cobrar de alguém, ou até de um colega aí que tá te devendo alguma coisa, você pode botar o nome do colega como o destinatário ali do pagamento. O destinatário não, é o sacado, né? A pessoa que vai receber o boleto pra poder pagar. É uma possibilidade. Então, vamos lá. Como se tornar cliente parceiro? Primeiro, é automático. Você não precisa enviar pedido nenhum pelo Banco Inter, você precisa só atender os critérios. Ocorre se você utilizar a conta de forma sustentável durante o mês, ou seja, se você for um cliente antigo e ainda não foi convidado a ser cliente parceiro, é porque tem alguma coisa que você tá fazendo aí que tá dando algum prejuízo pro banco ou tá só empatando o dinheiro dele. A gente tem que lembrar que o Banco Inter é um banco gratuito. Então, a sua conta, ela precisa ser sustentável, ou seja, você precisa usar ela de forma que o banco consiga te dar as coisas de graça, mas também consiga fazer algum lucro, porque ele tem funcionários, tem luz, tem internet, tem todas as despesas de uma grande estrutura pra poder pagar e não são despesas baratas. E o app vai te avisar quando isso acontece, isso vem por mensagem. Como fazer o uso da conta sustentável? Isso aqui é o mais importante pra quem quer virar cliente parceiro. E já enumerei aqui tudo de uma vez, tudo que você precisa saber pra você virar cliente sustentável, segundo as regras do próprio Inter. Usar de forma consciente as opções de saque, transferência e emissão de boletos, ou seja, toda vez que você faz TED, emite boleto ou vai no caixa eletrônica, isso gera uma despesa pro banco Inter. Principalmente o caixa eletrônico. O caixa eletrônico que o Inter usa é o caixa vinte e quatro horas. Então, ele tem que pagar uma taxa toda vez que você vai sacar. Se você usa o Nubank também, você sabe que o Nubank cobra seis e quarenta, se eu não me engano, pra poder fazer saque. Por que que o Nubank faz isso? Porque o Nubank, ele mantém o serviço de graça, mas ele não, como o banco vinte e quatro horas, ele não é do Nubank, ele repassa o custo. O Banco Inter, ele paga pra você. Então, se você fizer, tipo, saques todos os dias, você acaba dando prejuízo pro banco e o banco, infelizmente, não pode permanecer com você em muitos casos. Eu vi gente também tendo conta encerrada. Eu não vi uma posição oficial do Banco Inter, mas acredito que isso possa ser um fator também. Pessoas que utilizam a conta apenas como uma conta intermediária, ou seja, só usa os serviços que são caros, mas não tem uma poupança, não tem um outro, não usa a conta de forma mais lucrativa, não paga uma conta lá dentro, não faz o uso que realmente daria lucro pro Inter, que é o segundo item que, por exemplo, pagar a fatura do seu cartão em dia ajuda, entendeu? Se você tiver crédito. Fazer a portabilidade de salário ajuda também. E consumir outros produtos do Banco Inter, CDBs, fundos de investimento, o Banco Inter tem bastante coisa legal lá, tem seguros. O próprio cartão de crédito é um produto, se você utilizar o cartão de crédito, o Banco Inter ganha com você, tá? Você ganha por pagar o negócio e o Banco Inter ganha porque ao usar o cartão de crédito ele recebe uma comissão. Usar o cartão de débito ajuda pagar boleto pelo Banco Inter, ajuda bastante, tá? Se você puder pagar todos os boletos pelo Banco Inter, isso vai subir sua pontuação lá dentro, que é uma beleza também. Porque o Banco Inter ganha uma comissão do banco lá que emitiu aquele boleto. Então, é importante que você faça esse uso sustentável. Seja um sustentável nada mais, nada menos do que é, que você se planejar, você pagar suas contas no Inter e evitar fazer saques excessivos. Uma dica que eu dou é faça apenas um saque por mês. Vai de cabeça, quanto eu preciso de dinheiro vivo mesmo comigo? É o quê? Cem, duzentos, trezentos reais? Não sei. Cada um tem suas despesas aí, cada um tem suas limitações, seus poderes. Saca de uma vez só e deixa o dinheiro pro mês. Se você não precisa usar sempre dinheiro vivo, então passa a usar mais o cartão de débito e deixa só um dinheiro trocado ali pra uma emergência, entendeu? É uma dica que eu deixo. É isso aí, galera. Como eu falei, o assunto é bem rápido, é só pra vocês entenderem o que que é mesmo. Gente parceiro não é um bicho sete cabeça, na prática é uma vantagem ali sobre o depósito em boletos pra você jogar saldo mais cedo pra sua conta. Também ser um cliente parceiro não é tão difícil assim. E a consciência também na hora de usar o banco Inter. Mesmo que você não seja cliente parceiro, você já deve fazer isso porque o banco, ele depende do uso dos serviços pra que ele possa existir, pra que ele possa lucrar. Se você tiver aquela conta só de saque, aquela conta que o pai de santo só pra baixar o dinheiro ali, então não adianta muito. É provável que inclusive sua conta ao longo do tempo até seja encerrada, porque estaria dando prejuízo. Não é uma informação oficial, mas é algo que a gente ouve as pessoas comentando, então, por bem ou por mal, tente fazer o uso mais sustentável, até mesmo pro seu controle financeiro, isso é saudável pra você também, ok? Vou pedir pra vocês curtirem, compartilhem, se inscreverem no canal se não for inscrito, também deixando seus comentários, suas dicas, suas sugestões, até dúvidas, pra quem sabe de repente virar um outro vídeo. Meu nome é Elias Ribeiro, obrigado por sua companhia e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.